Tudo bem, turminha? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou passar uma atividade para vocês sobre personagens históricos do Brasil. Anitta, você sabe o que é um personagem histórico? Não. Pois bem, personagens históricos são aquelas pessoas que tiveram uma importância histórica no nosso país, que desenvolveu um papel importante. Você conhece algum personagem histórico, Anitta? Sim. Qual? Anitta Garibaldi. Ah, muito bem. Anitta Garibaldi, né? Que deu origem ao seu nome devido a que Anitta Garibaldi foi uma revolucionária da Revolução Farroupilha do século XIX no Rio Grande do Sul. E nós temos N outros personagens históricos do nosso país, como Tiradentes, Dom Pedro. Vou até dar sugestão para vocês assistirem a novela O Novo Mundo, que está passando na Globo, que conta a história do primeiro reinado no Brasil e conta a história de Dom Pedro I e sua esposa Leopoldina. Então, a proposta é a seguinte, pessoal. Vocês vão pegar, vão fazer uma pesquisa de um personagem histórico que vocês têm interesse de conhecer e vão caracterizar. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão... Por exemplo, se alguém quiser caracterizar de Dom Pedro I, vocês vão fazer uma pesquisa sobre Dom Pedro I, quem foi, né? Que foi o primeiro imperador do nosso país. E o que vocês vão fazer? Vocês vão caracterizar, vocês vão tentar fazer a sua aparência, a sua roupa, ficar igual a de Dom Pedro, né? Você vai se caracterizar. É bem parecido com aquele trabalho de artes da Tia Fê que vocês fizeram, né? Que foi uma releitura do Portinari. Mas vocês vão fazer um personagem histórico. Eu vou dar um exemplo para vocês. Muito bem, pessoal. Essa aí, essa menininha, né? Que eu peguei no computador. Ela se caracterizou como Princesa Isabel. Tá vendo? Então, a ideia é essa. Vocês pegarem um personagem histórico brasileiro e se caracterizar. Então, turminha. Deu para entender? Vocês vão pegar um personagem histórico que tem que ser brasileiro. E vão fazer a caracterização e colocar o nominho dele lá para identificar. Esse nome pode ser no cartaz, pode ser na parede. Que tem uma legenda de qual personagem você está caracterizando. Tá bom? Essa é uma atividade bacana, Anitta? Sim. Dá para fazer, não dá? Eu acho que dá. Com certeza dá, sem dúvida nenhuma. E vamos aproveitar, então, pessoal, e fazer essa atividade de história. Quarto e quinto ano. Tá ok? Um forte abraço a todos vocês e tenham um bom dia.